A saudade é meu canto E a madrinha é meu destino Eu trago desde menino Os sonhos de ilusão Eu quero, quero guardião Na cancha reta da vida Já golpei bancas perdidas Nas ansias do coração Já golpei bancas perdidas Nas ansias do coração Na campelhada da vida Faz saudade e esperança É mais triste a lembrança Quando chega de manzinho E pega o índio sozinho Ficando meio sem jeito Ou foi se juntar no peito Atravessando o seu caminho Ou foi se juntar no peito Atravessando o seu caminho A saudade é tão amarga Como o próprio chimarrão Que eu gostou da tradição Do pago velho bagual Que hoje só resta o sinal Das coisas lá no rincão Ferindo o alma do peão Que não tem tristeza igual Ferindo o alma do peão Que não tem tristeza igual Meu verso é o sinuelo Que o pão pra cantar Sem luxo É saudade do gaúcho É lembrança das tropilhas São histórias barroquilhas Muitas glórias conseguidas Na grande armada da vida Meu laço sei a presilha Na grande armada da vida Meu laço sei a presilha Na grande armada da vida E se livrar boca É da vida